Música Chegou aquela famosa época do ano, festa julina no santuário Fregavão. Além de alegria e muita fé, fiéis de todos os cantos encontraram ao longo dos dias festejos a partilha da festa em família. Música Mês de junho, eu costumo dizer, é um momento de alegria, que tem cheiro, tem gosto, tem cores e a família gosta disso. Nós queremos e vamos continuar querendo fazer com que as famílias se encontrem aqui no santuário de Fregavão, seja por essa ocasião ou por tantas outras. Estou adorando a festa, muito bem organizada, a comida está uma delícia, tudo muito bem feito, muito bem caprichado. Uma festa família mesmo, para vir a família inteira aqui. Música Música É impossível não entrar no clima, uma boa festa não pode faltar as famosas comidas típicas. Brinquedos, ação entre amigos, uma boa moda sertaneja e claro, a tradicional apresentação de quadrilhas. Sem ela, a festa não seria a mesma. Aqui, cada uma trouxe o seu estilo, levando muita alegria e diversão. Música Durante os três dias de festa, foram seis apresentações. Com o grupo da melhor idade do CRAS da cidade de Putim, equipe de ginástica rítmica do projeto FADEMP, Quadrilha do Santuário com os Ministérios e Voluntários, Instituto Lucas Amoroso com a coreografia Cordel, Grupo Terceira Idade do Fundo Social de Guaratinha Tá com a coreografia Xote das Bonecas e a quadrilha dos Religiosos. Eu acho que a gente não perde a nossa cultura, os nossos costumes e valoriza cada vez mais essa importância de aliar cultura, costumes com a fé. Música Celebrando o Santo Antônio, São Pedro e São João, o Santuário fez memória da primeira capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, feita de bambu. Esse espaço foi pensado devido aos festejos julinos aqui do nosso Santuário. Seria mais um cenário para fotos. E conforme nós fomos construindo, foram chegando informações para nós, eu, o Cleiton e a equipe da decoração aqui do nosso Santuário, que essa capela remontava à primeira capela que foi dedicada à Nossa Senhora, que ela foi encontrada pelos três pescadores. História que nós nem imaginávamos. Nós íamos fazer só esse cenário e após a festa nós iríamos desmontar como qualquer outro ambiente aqui do nosso Santuário. Porém, devido a essa informação e também ao reitor ter visto essa capela e gostado dela, do lugar onde ficou, ele pediu que ela permanecesse aqui como um novo espaço devocional agora. Com estes bambus, com a simplicidade desses troncos, a casa da Mãe de Deus. Trai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E como toda festa, Julina pede uma boa comida típica, inúmeras pessoas garantiram a feijoada do tradicional almoço solidário, arrecadando fundos para a obra social Casa da Criança, gerida pelo Santuário. Todas as pessoas que compraram, além de terem se deliciado com este almoço tão gostoso, contribuíram com as melhorias da nossa Casa da Criança. esse espaço que o Santuário Frei Galvão tem e que vai se tornar um espaço de solidariedade. Durante os dias 14, 15 e 16 de julho, cerca de 14 mil pessoas passaram por aqui. E um total de 260 voluntários abraçaram esta causa. Tem os idosos, tem os adolescentes, os jovens que vêm. Então assim, todo mundo junto, cada um faz a sua parte e a gente acaba fazendo uma festa muito melhor. É um testemunho, ver o Santuário crescendo, ver as pessoas crescendo, ver a caravana chegando. Para mim é uma alegria. Também foi realizado o concurso de melhor traje caipira e para participar foi necessário, além da criatividade, um bom sotaque caipira. Menina, foi uma loucura, uma coisa assim, sabe? Foi uma alegria eu me arrumei, me produzi e consegui ganhar. Agora espero que o ano que vem me arrume melhor, participar mais ainda. A Vitória ficou bastante feliz, né? A gente preparou o vestidinho delas, organizou para a gente poder vir participar e ela está bem feliz, né Vitória? De ter participado aí, a Eva também. Dentre as diversas celebrações, foram realizadas a missa de abertura, celebrando os Santos Juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. No sábado, a missa sertaneja, homenageando a Padroeira do Brasil e o Homem do Campo. E no domingo, a missa dos religiosos, formando uma só família, que mais uma vez reunida, celebrou a Eucaristia. Que Deus, que os Santos Juninos, que nós também recordamos, nos abençoe e nos favoreça em momentos como este. Viva, Viva, Viva! 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 Obrigado.